O deputado Beto Albuquerque, líder do PSB, quatro minutos. Senhor Presidente, senhores e senhores deputados, deputadas, nós queremos em nome do PSB saudar esse acordo construído ao longo de um período de maturação, de embates, de dúvidas, de discussão e que trazem ao Brasil uma notícia boa, a notícia que nós vamos ter com o tempo, com a evolução da prospecção do pré-sal, do petróleo, dos royalties, mais recursos para a educação e também para a saúde. Isso é um ponto positivo, mas ele só foi possível ser construído a partir do momento em que as portas para o diálogo se abriram, houve boa vontade de todos. O relator André Figueiredo, a quem eu quero cumprimentar, teve a sensibilidade de compreender que havia pontos que ele também poderia ceder e nós que desde o começo, como bancada, como Partido Socialista Brasileiro, lutávamos pelo caminho que destinasse mais recursos para a educação, celebramos evidentemente hoje, primeiro na reunião dos líderes da base do governo, depois no diálogo que o presidente Henrique Alves teve com os partidos de oposição, esse conserto que nos trouxe um resultado importante. Isso, senhor presidente, demonstra o quanto bonito pode ser a política quando os convictos não abrem mão das suas convicções e aqueles que podem ajudar a ser convencidos se convencem e a gente constrói um resultado bom para todos. É inquestionável que entre investir sobre rendimentos de um fundo e investir sobre o próprio fundo, há uma diferença na proporção de dez vezes, pelo menos. É evidente também que quando o governo federal abre mão dos royalties do petróleo, do seu fundo de participação, da sua participação especial, já nos deu condições de, a partir de 2014, já termos os primeiros quatro bilhões de reais estimadamente para se dividir 75% para educação e 25% para a saúde. Mas com o campo de Libra, o maior campo de petróleo já prospectado, daqui a cinco anos nós vamos ter um pesado investimento que pode chegar nos primeiros 15 anos de prospecção a mais de 100 bilhões de investimentos, além daqueles de rotina que são de obrigação do poder público, do governo federal, dos estados e dos municípios investirem em educação e também em saúde. A luta, desde o começo que nós travamos, é para encontrarmos este caminho. 100% dos royalties para educação é importante se sobre o que incidir o 100% fosse relevante, porque 100% sobre pouco seria pouco, 100% sobre muito é muito. E essa é a vitória construída nesse plenário. Eu quero cumprimentar o líder do governo, os líderes da base, os ministros da educação, a ministra Ideli, o ministro Padilha, que interagiram nesse diálogo, os líderes da oposição, a presidenta Dilma, que há duas semanas discute conosco todas as segundas-feiras, defendendo seu ponto de vista, mas sensível que era preciso carrear aqui um acordo na mesma direção. Quem venceu? O povo brasileiro. Essa não é uma hora de vitória dos partidos, A, B ou C, ou de derrota, C, D ou E. Quem venceu foi o Brasil graças à maturidade que a Câmara dos Deputados, nossas lideranças, senhor presidente, foram capazes de construir. E graças ao trabalho árduo do deputado André Figueiredo, a quem eu aqui ergo o louvor da paciência, da persistência, da convicção. E não posso deixar de registrar a participação indiscutível dos nossos movimentos sociais, do movimento estudantil, da UNE, da UBS e de tantos companheiros que lutaram, como também o movimento pela educação brasileira, para que chegássemos a esse ápice. O que eu espero é que o entendimento da Câmara seja o mesmo lá no Senado e que lá se consegue, que tivesse sido consagrado lá a ideia original. Não fora, mas contribuiu com o debate. Agora é a hora de sancionar, transformar isso em lei e todos comemorarmos mais recursos para a educação e para a saúde. Muito obrigado.